olá meus queridíssimos amigos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux mil dias de dicas de linux tutoriais pra vocês vamos que vamos hoje eu vou mostrar um programinha bem interessante na verdade sim a gente já mostrou aqui o nas, a bix e outras ferramentas para monitorar servidores linux mas esse você instala na sua própria máquina e trabalha ali entrando numa interface web né e monitorando a sua própria máquina, você teria que instalar em cada servidor e teria que ir em cada servidor e fazer um monitoramento mas enfim pode ser, às vezes pode ser útil informação nunca é demais né vamos lá pegar aqui o meu tutorial ele é baseado no rub, rub é uma linguagem de de programação eu nem sei se eu tenho essa ruby james não tenho ainda não ruby james james são gemas do ruby né são bibliotecas programas né ferramentas do ruby que você na verdade você roda o ruby james né e ali você instala um programa de ruby né você dá por exemplo james install scot real time então o que ele vai fazer ali ele vai baixar né ele vai baixar o o scot tá beleza vamos lá tá baixando aqui o ruby tá instalando ruby james aqui no caso eu tô usando o deb a9 né depois eu vou passar aqui embaixo aqui esse como é que seria no deb no ubuntu no fedora tá beleza vocês vão gostar bastante desse programinha tem vídeo que eu gosto de instalar antes tem vídeo que eu instalo durante pra vocês também verem que o negócio está realmente é funcionando né é ao vivo né quem sabe faz ao vivo né vamos dizer assim né tá beleza beleza agora vou instalar gen install scot real time ok o que ele vai fazer aqui ele vai instalar esse scot real time tá ele vai baixar olha lá ele vai baixar e vai compilar e instalar ok foi vamos rodar ele scot real time ok o que que ele vai fazer aqui ele vai rodar olha ele vai rodar ele vai estar rodando na porta 5555 tá é o padrão acho que você pode mudar depois vamos abrir o browser aqui deixa eu abrir um browser aqui pra vocês verem aqui como é que ele monitora aqui ó localhost 2.5555 olha lá que legal tá monitorando aqui meu desktop né mas podia ser um servidor tá tem quatro processadores tá 64 bits tá usando 3395 mega de 3926 ó disco tá sendo usado isso ó cpu disco memória tá quais são os processos que estão mais o skype chrome né firefox ok e tá aqui tá então ele mostra aqui tá então ele mostra aqui o cpu disco quais são os processos que estão carregando mais né memória hd então é uma coisa que você ali em tempo real aqui ó 7 da manhã tá para aqui é ele para aqui tá ele para para aqui ó para e depois você pode continuar ele vai continuar mais pra frente tá scot real time vou deixar os comandos aqui em baixo espero que vocês tenham gostado da dica desse sistema de monitoramento é simples rápido tá se você gostou da dica dá um joinha se não gostou não custa deixe seu comentário se inscreve no canal chama amigo sugere interno e até amanhã valeu galera tchau tchau o monte mil o monte mil